E olha turma, vai responder em liberdade, a princípio, por lesão corporal leve, o idoso de 70 anos que jogou ácido contra a ex-funcionária em Catanduva. É ácido, segundo ela, foi o produto jogado. Agora vai ter uma análise do produto que foi jogado contra a vítima. Esse idoso se apresentou na delegacia no final da tarde de ontem. A polícia civil informou que ainda aguarda esse laudo que vai comprovar o que? A gravidade das lesões no corpo da vítima. Vamos ver. Um laudo do Instituto Médico Legal deve ajudar a identificar quais foram os produtos químicos usados pelo patrão que atacou a ex-funcionária em Catanduva. A polícia também deve investigar a fábrica de produtos químicos que o idoso tinha em casa. Esses produtos deverão ser periciados, esses produtos deverão ser apresentados novos fiscais de aquisição pelo próprio autor. E verificado essa origem duvidosa, será instalado um outro inquérito para apurar a venda desses produtos ilegais. Com a boca machucada e os olhos vermelhos, Franciele ainda tenta se recuperar da agressão. Eu estou abalada psicologicamente, porque a gente acha que a gente conhece uma pessoa que a gente não conhece, fisicamente, porque muita dor no olho, a visão, que foi o que me disseram no Padre Albino, que 80% foi comprometida. A faxineira foi atacada pelo ex-chefe durante uma discussão. Um vídeo mostra o momento em que Luiz Sérgio Ártico, de 70 anos, joga um líquido no rosto de Franciele. O homem também estava com um pedaço de madeira na mão. Franciele trabalhou por 4 anos para o idoso e na semana passada pediu demissão. Desde então, o ex-patrão começou a fazer ameaças para a faxineira e o filho dela, de 11 anos de idade. Na segunda-feira, Franciele veio até a casa dele, onde funciona uma pequena fábrica de produtos de limpeza e foi atacada com uma mistura de substâncias químicas. Ele misturou formol, soda e ácido muriático. O homem ainda tentou agredir Franciele novamente, mas foi impedido por vizinhos. O caso foi registrado como lesão corporal. Eu cuidei dele com todo amor e carinho, eu tinha ele como um pai, eu dei atenção, eu dediquei meu tempo, fiz tudo o que eu podia fazer para ele retribuir desta forma.